Galera, dia 24 hoje, véspera de Natal, eu vou fazer me arrumando pro Natal, e olha quem que tá aqui. Nós vamos sentar ali? Falou aí, vô. Epa! Falou aí, mãe. Oi! As coisas... Boas festas! Feliz Natal, galerinha de Calvóia. Esse vídeo vai sair depois que eu me arrumar, né? Então, assim, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas me arrumando pro Natal é esse vídeo e vlog do Natal sai amanhã, entendeu? Então, eu não vou fazer tour pela mesa, vou fazer tour depois. Bom, então agora eu vou tomar um banho e depois... Todo mundo tem o quê? Todo mundo. Esse aqui, ó. Todo mundo tem, todo homem tem. Você quer ver esse? Aham. Ah, eu? Ah. E eu vou mostrar meu se arrumando, fazendo meu cabelo, tudo. Mostrar o look. Mãe, você vai botar um look? Claro. Você vai botar um look, vô? Vai. É isso. Gente... Seu cabelo faz isso, o meu não faz, por causa de quê? Porque o meu é desidratado. Hã? É desidratado, meu. O seu é hidratadíssimo, a cara dela. Porque eu sei fazer exame de vista, meu. Pode ser. É, eu preciso. Gente, eu tenho que ver qual roupa que eu vou usar. São oito... Calças todas aqui, essas opções aqui. Sobe, desce, sobe e desce, lá. Eu tenho que ver qual é. Vó, me ajuda, qual? Sei lá, é tanto linda que eu nem sei. A preta, essa daqui? Verde com o vermelho. Ah, não. Verde com o vermelho eu vou usar, não. Verde com o vermelho. Gente, eu tenho essa blusa aqui. Esse corta-vento, que ele é todo furadinho. Então, tipo... Hoje tá bem calor, então eu vou usar ele. Porque não vai alterar muito na temperatura, entendeu? Eu usei ele há muito tempo atrás. Acho que em 2019 que eu comprei. Pra usar no meu aniversário, em alguma data comemorativa. Não lembro. E veio a pandemia, né? Não, 2020? Não lembro quando eu comprei. Acho que foi em finalzinho de 2019 que eu ia usar no início de 2020, que é meu aniversário. Mas aí não teve como. Enquanto da pandemia. Aí, sapato. Sapato, eu não queria usar preto, gente. Porque eu já tô todo preto, ó. Porque eu quero dar muita ênfase pra esse negócio aqui. Negócio não. Esse corta-vento. Não sei se eu uso preto ou esse daqui. Eu acho que eu vou usar esse daqui mesmo, ó. Esse daqui. Para mim, irmão. Mas eu vou usar. Ó, gente. O look foi esse mesmo, ó. São 7h13 já. Eu demorei 13 minutos pra tomar um banho. Não, 13 minutos. Não, já tinha saído do banho quando eu falei com vocês. Ah, não sei. Enfim. Demorei 13 minutos pra chegar como eu tô agora. E agora eu vou fazer o cabelo. E dar um jeito na cara também, né, gente. E ajeitar a sobrancelha. Passar um negócio na boca. Uma coisa mais bonita, entendeu? Então, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gente, acabou que eu nem gravei, ó. Fiz meu cabelo. Meu cabelo já desmanchou. E minha roupa ficou essa daqui, ó. Pera. Pra vocês verem. Era a roupa que eu tinha escolhido mesmo. Então, é isso. Se inscrevam no canal. Deixa o like. Eu vou tentar gravar um vlog. Não, não vou gravar, não. Não tô com paciência pra gravar vídeo hoje, não. Só isso, tá bom. É isso, gente. Um beijo. Feliz Natal pra todo mundo. Fala tchau, pô. Fala tchau, ó. Tchau. É isso, gente. Um beijo. Feliz Natal pra todo mundo. E... É isso.